E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maiola, para quem não conhece, eu sou um das pessoas aqui da equipe do Portal Mood, responsável pela parte de planejamento, responsável pela parte de estratégia, da parte de mídias digitais e, bom, acho que vocês estavam esperando aqui a Thalita, que é a nossa fundadora e geralmente é a nossa carinha aqui, mas como vocês sabem, a gente teve um problema técnico e, cara, Instagram e essas coisas de tecnologia e aí às vezes elas nos surpreendem, então a gente sempre faz as nossas lives aqui com a Thalita apresentando, mas hoje a gente teve um, realmente tivemos um imprevisto, mas eu queria aproveitar, vendo o pessoal entrando já, infelizmente já peço desculpas pelo atraso de uma hora, mas de fato são problemas técnicos que acontecem e a gente se vira nos 30 ou se vira nos 60, 60 minutos que a gente teve aqui de atraso, mas o material que a gente vai ter para apresentar é muito bom, muito legal, a gente vai falar de ciência e tecnologia na dança, nas artes, acho que a Daiane já entrou aí, daqui a pouco eu já vou chamar a Daiane para compartilhar aqui com vocês a experiência dela, tudo que ela sabe, acho que a gente fez uma conversa um tempo atrás, foi muito produtiva e a gente teve a ideia de fazer essa live, mas antes eu já queria aproveitar para, cara, a gente está avisando para vocês aí, para quem quiser mexer o esqueleto, como a gente fala, a gente tem uma aula, um aulão na quinta-feira sobre danças vintage e esse tipo de coisa, então quem quiser se inscreve que tem lá no link. Eu estou chamando aqui a Daiane, vamos ver se ela consegue entrar. Olá! E aí, tudo bem? Thalita está um pouquinho barbuda agora. É, falando em tecnologia, olha só isso. Olha, essas coisas acontecem, a gente, como eu falei, a gente se vira nos 30, faz o que dá para fazer, ainda bem que a gente está bem inteirado do assunto, a gente já conversou bastante, acho que a gente, eu vou substituir, vou tentar substituir a altura aqui, a mediação da Thalita, que com certeza entende muito mais de artes do que eu e de dança, mas a gente vai aprendendo, eu acho que a gente tem muita coisa aqui para acrescentar, para falar do assunto e principalmente você tem muito para contribuir com o pessoal. E aí, pessoal, essa é a Daiane Lopes da Silva e eu queria que, primeiramente, você já se apresentasse aí, Daiane, para contar para o pessoal quem que você é, de onde você veio, onde você mora, o que que está fazendo, por que que você está aqui, né? Eu estou distraída aqui, porque eu estou vendo aqui quem que está entrando, porque aí eu falei para a minha família entrar, eu já vi, não sei se a minha mãe está aí, eu estou olhando, mãe, se você estiver ali, oi. Então, a Maiola, eu, meu nome é Daiane, eu moro em São Francisco, na Califórnia, já faz... Por isso esse sotaque, né? Hã? Por isso esse sotaque no português já meio carregado, né? Faz o inglês já. Não, você não sabe que depois dessa live eu vou receber piadinha da minha família falando o seu português está uma besteira aqui que você está falando, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? 80%, tem uns 20% que está difícil. Então, vamos lá, vai ficar pior daqui a pouco, porque a conversa vai desenrolar. O que eu estou falando? Ah, então, eu já moro em São Francisco, aqui na Califórnia, já faz... Ai, perdi as contas, acho que faz 15 anos agora. É, 15 anos. E você é de onde, aqui do Brasil? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo também, Maiola? Não, eu morei 10 anos em São Paulo, mas eu sou de Santa Catarina. Então, hoje eu nem tenho sotaque nenhum. Tem um pouquinho de sotaque, sim. Um pouquinho de cada, né? Estou zoando, estou zoando. Ah, então, é, eu morei... Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, saí de São Paulo quando eu tinha 18, quase 19 anos. Ah, faz 4 anos atrás, então. A gente tem que fazer brincadeira, né? Depois de atrasar a live uma hora, de a gente ficar meio nervoso, meio tenso aqui, se a gente não faz a piadinha... Se você estiver nervoso, você tem que comer sorvete, ó. Porque quando eu fico nervosa, eu como sorvete. Gostei da opção, mas não tinha sorvete em casa. Tá bom, já entendi que você está nervosa também, mas está tranquilo. Todo mundo que está aqui acompanhando a gente, ou é da sua família, ou é da nossa, ou é da família Portal Mood. São o pessoal que está acostumado com a gente, então a gente está em casa. Acho que o pessoal gosta de ouvir a gente falar. Então não tem por que a gente ficar muito nervoso, então fica tranquilo que nossos seguidores são os melhores seguidores. O pessoal aqui está sempre ajudando a gente também, então não tem por que ficar nervoso. Mas pode comer, pode comer sorvete, fica à vontade. É, o que você me perguntou? Porque eu esqueci, então eu saí... É, eu nasci, eu morei em São Paulo, saí de São Paulo quando eu tinha uns de nove anos, oito para dezenove anos, quase dezenove anos. E fui para Portugal. Eu morei em Portugal dois anos e depois fui para Bruxelas, na Bélgica. Voltei para o Brasil alguns meses e depois vim parar aqui em São Francisco. Tá. E aí, na verdade, assim, ó. Beleza, você é de São Paulo, você é aqui do Brasil, saiu logo com seus dezenove anos, foi para fora, para o exterior, nunca mais voltou para morar no Brasil. Mas, acho que a primeira pergunta aqui é, tipo, como que você começou no universo da dança aqui no Brasil? Aliás, é que eu já sei que foi aqui no Brasil, né? Mas, assim, como que você entrou no universo da dança? Acho que, para o pessoal que está entrando, o que a gente vai falar aqui hoje? O tema da live é, a gente fala de ciência e tecnologia no universo da dança, nas performances, como que essas coisas podem se misturar, digamos assim, né? A gente fala qual que é o limite, né? E só que a gente vai falar muito da trajetória aqui da Daiane também, para entender como que essas coisas foram se conectando, né? Porque, acho que essa história da sua vida e como que você enxerga as coisas são importantes. Mas, então, já no Brasil você já estava no universo da dança, já era bailarino, alguma coisa assim, quando eu morava aqui no Brasil. Sim, ah, eu comecei a dançar quando eu tinha cinco anos. Era meio... Não, eu comecei a dançar quando eu era bebê, eu não parava de dançar, mas tinha muita ansiedade quando eu estava dançando. Você sabe como é que... Não, você não sabe que você não é bailarino, mas é... Sei lá, você entra, você vive no momento quando você dança, sabe? E eu estava sempre dançando. E aí o meu vizinho, que era palhaço, o palhaço pirulito, o pai dele, eles saíam para fazer shows de palhaço pelo bairro. E nós éramos amigos e ele viu que eu estava sempre dançando e perguntou para os meus pais, você... Quero que ela venha fazer uns espetáculos com a gente, pode? Eles falaram, tá bom, meus pais falaram, tá bom, pode. Aí eu comecei a fazer esses espetáculos com os palhaços. Depois conheci uma amiga chamada Cleópatra, talvez ela esteja aqui também, e ela criou um grupo chamado Pirlim Pimpim, que era só de criança, que foi uma comédia que eu me diverti muito, que foi muito engraçado, que a gente dançava de tudo, dançava samba, dançava merengue, salsa, dança do ventre. E foi ela que falou para a minha mãe, sabe, eu não sou uma professora, uma bailarina profissional, eu acho que a Daiane tem que ir para uma escola mais formal, assim. Aí ela falou sobre a Escola Municipal de Bailados. E eu fui fazer audição na Escola Municipal de Bailados e estudei lá durante sete anos. Eu participei do corpo de baile da escola também, aí as coisas começaram a ficar mais sérias. Mais sérias, é. Principalmente depois que eu entrei no corpo de baile da escola, não tinha mais feriado, aniversário do amigo, sábado, sempre ensaiando. E para mim era difícil, mas eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer, estava certa. E a Companhia de Lisboa foi para fazer um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo e fizeram uma audição. Aí me ofereceram um contrato e foi aí que eu fui para Lisboa. Ah, que legal. É, aí eu dancei com duas, três companhias em Lisboa, fiz alguns projetos lá. E depois eu via a Rosas, que é a companhia da Ana Teresa de Kerschmacher. E eu me apaixonei, eu falei, meu Deus, eu estava num estado assim de alegria quando eu assistia, eles estavam deslizando, voando. É uma coisa, uma emoção tão grande. Encantada. Eu fiquei muito encantada. É legal, porque mesmo como, como é que eu posso dizer, mesmo como já profissional, você, acho que isso motiva muito na arte, nos palcos também, né? Que você mesmo, mesmo, é meio que uma, é aspiracional, né? Então, tipo, você vê um negócio, você meio que se entra num negócio que, num clima que você mesmo quer estar lá dentro, né? Eu acho que isso ajuda bastante também. Sim. E você se inspira, e você, no seu caso, pelo que eu entendi, então você, tipo, com vontade de entrar. Muito inspirada. Aí eu fui fazer, fui pra Parts, que é a escola da Ana Teresa de Kerschmacher. Eu era nova, eu tinha 20, 21 anos. E fui, fiquei lá dois anos. Foi um mundo completamente diferente pra mim, uma forma diferente de pensar, outra cultura, outra forma de viver, que eu tava aprendendo lá, em Bruxelas. E depois... Rapidinho, desculpa, desculpa, então, pessoal. Você foi aluna da Esmeralda, Esmeralda Gasal? Não fui aluna dela, mas ela era diretora da escola. Ela era diretora? Sim. Ela tá aqui? Ela tá na live. Ela mandou um oi aqui antes. Por isso que eu já quis interromper já pra falar, então. Maravilhosa. Que bom. Legal. Professora maravilhosa. Tá aí acompanhando a gente. E aí você tava lá em Bruxelas? Sim, fui pra Bruxelas. Fiquei lá, estudei na Parts e abriu um outro mundo pra mim. Mas foi muito duro. O meu ex-namorado tava também lá na escola. E ele é de São Francisco. Foi aí que eu vim pra São Francisco. Falei, vamos pra São Francisco. Nós fomos no Brasil, fizemos espetáculo na Bienal de Dança de São Paulo, mas é... E depois viemos pra São Francisco. Eu parei de dançar alguns anos, fui pra Universidade, estudei Psicologia e aí conheci o Aydon. O Aydon é meu parceiro. E nós ficamos melhores amigos. Ele é cientista, ele estudou Física, Matemática, mas ele é artista marcial. Ele também dança, ele faz balé, dança contemporânea. É um homem da Renascença, assim. É multitarefas. Multidisciplinar. Multidisciplinar, ele faz tudo. É um cara, assim, espetacular, mas inteligente demais, muito aberto, uma mente, assim, que é... É difícil de entender. Não, ele é chinês. Chinês, chinês da China. Chinês, chinês. Mas ele é naturalizado americano. Ah, e aí vocês se conheceram já em São Francisco? Conheceram-se em São Francisco na aula de balé. Estava na aula de balé. Então, você estava numa aula de balé, mas você já fazia faculdade de Psicologia? Ou já tinha passado essa fase? Estava na escola já, mas ainda não tinha começado a estudar Psicologia. Ainda estava trabalhando meio inglês naquela época. E aí eu conheci o Eidon e naquele dia na aula de balé e depois achei ele muito interessante. Falei, nossa, cara, muito interessante. E aí a gente perdeu o contato e depois eu fui no clube de salsa e encontrei o Eidon lá. Aí fui falar com ele, nós dançamos. Aí ficamos em contato, viramos melhores amigos. E casamos. E aí, quando a gente estava em casa, ele mostrava pra mim as coisas que ele criava, os programas que ele fazia. Umas coisas muito malucas, mas uma coisa divertida, assim. A gente se divertia muito. Vinha uns amigos nossos aqui em casa e a gente fazia umas poesias malucas, assim. Eu falava, olha, eu falei, nossa, muito interessante esse negócio. E ele queria fazer alguma coisa com dança e tecnologia. Só que eu, na verdade, eu estava com resistência. Eu falei, não, é divertido, mas eu não acho que eu quero ter esse tipo de interação na minha arte. E aí ele foi fazer uma residência artística e ele transformou a residência artística dele num laboratório. Então era um laboratório, assim, o tempo que ele tinha de estúdio, ele convidava as pessoas. Era aberto, qualquer pessoa podia entrar e fazer pesquisa com ele. Ele não estava interessado em fazer um espetáculo, de criar uma performance, entendeu? Ele estava interessado em pesquisar e saber quais que são as possibilidades desses negócios que eu estou criando aqui. O que a gente pode fazer com a dança? Porque ele também é apaixonado pela dança. Ele sempre fala, o maior presente da minha vida foi a dança. Então, tinha muitos bailarinos, tinha muitos cientistas, muita gente vinha no laboratório. E eu comecei a pensar, eu falei, ué, nossa, acho que o pessoal está interessado. Então, vamos ver o que dá. E aí a gente se encontrava uma vez por semana, a gente começava a experimentar. Só que aí, na verdade, nós fizemos um espetáculo com várias pessoas. Vários bailarinos vieram, nós fizemos nossos experimentos, nossas pesquisas. E foi um espetáculo muito interessante. Não foi perfeito. Mas antes até de você entrar no espetáculo, acho que esse é um ponto importante. Principalmente a mudança da sua cabeça, digamos assim. Esse foi um ponto de virada de chave aqui. Eu estou tentando não falar em inglês também nessa parte, porque tem um tipping point aí. Mas assim, é o ponto em que você, assim, você descreveu bem agora que é Ah, eu tinha uma certa resistência em botar essa tecnologia. Porque, né, mas ele fazia um negócio legal, né. Então, saía coisa legal. Tipo, você, apesar de inicialmente você estar resistente, como você falou. Você fala, não, minha arte, a arte que eu aprendi, a arte que eu aprendi no Brasil, que eu aprendi em Portugal, na Bélgica, é um negócio lindo que me inspira. Não tinha nada a ver com isso. Mas isso fica só aquele, aquela fagulha, assim, lá, tipo, né. Porque, cara, se você pensar do que a gente está falando hoje, esse foi o ponto que mudou a sua vida para entrar em tudo, entendeu? Então, eu não ouvi. Eu não ouvi a sua vida completamente. Completamente. Eu não estaria fazendo isso se não fosse pelo Weidon, hoje. Não, e pelo fato, e eu falo muito de, quando a gente fala aqui de economia criativa, e tudo que a gente faz hoje, tem muito essa questão de a gente se permitir coisas que a gente... É mais o tentar sem medo de errar, né, o tipo, se abrir para coisas novas. Então, assim... Mas essa é a chave, essa é a chave mesmo, Maiola. Porque eu acho que a minha resistência era mais... Você falou a palavra certa. A minha resistência era mais o medo. A gente tem medo de coisas novas. Será que vai dar certo? A gente tem medo, porque a gente tem medo de transformar a nossa identidade, entendeu? Você fica vários anos... A gente é apegado, né? É, você fica estudando várias coisas, várias coisas naquele... Você fica assim, eu sou expert em dança, coreografia, e se eu for fazer essa outra coisa, vai me levar para um outro caminho, e eu não quero perder o meu caminho. É como se você tivesse... Tipo, quando você vai subir, você vai subir a montanha, né? Você fala, não vou nesse caminho aqui. Aí você fecha e você vai. Mas se você abre os seus olhos, você vê, ó, tem um outro caminho ali, tem um outro caminho ali. E você vai subir, você vai chegar lá no topo, não importa que caminho que você vai. As coisas que você vai encontrar no caminho são coisas diferentes, mas vai fazer você chegar lá. É a mesma coisa com religião. Religião é a mesma coisa. Não importa que tipo de religião que você tem, ou se não tem religião, mas é toda a religião... O caminho do bem, né? É o caminho do bem sempre. É para chegar no mesmo lugar, entendeu? Mas é o processo, é o processo que faz enriquecer a sua vida, a sua arte. A sua contribuição para a sociedade, né? A sua contribuição para a sociedade, também porque o público, também o público de dança é muito pequeno. A gente tem uma comunidade muito pequena, e com essa... Eu me abrindo para esse mundo da ciência com tecnologia, misturando com a dança. No fim, na verdade, tudo é relacionado, porque dança é ciência também, né? Física, matemática, dança. Tecnologia, quando a gente fala dos palcos, a iluminação, o som, a música, tudo também é tecnologia, né? Exatamente. E o que eu ia falar? Eu perdi. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, e abriu muitas portas, porque, assim, eu conheço tanta gente, tantos cientistas, tantas pessoas que fazem artes visuais, coreógrafos, performers, pessoas que fazem o trabalho multidisciplinar, eles têm uma mente muito aberta, eles têm muito conhecimento de tudo, e todo esse conhecimento que você tem, que você adquire, conhecendo essas pessoas, que fazem muitas coisas diferentes, você aprende muito. E é tipo, como que você faz arte, se você sempre está dentro de um estúdio? É a mesma coisa, você tem que viver uma vida, você tem que ter uma experiência de vida, você tem que ver o mundo, você tem que, sei lá, ver as coisas, conhecer pessoas diferentes, para você poder abrir o seu horizonte, para você enriquecer. A arte não se resume ao que eu faço, ou que a minha companhia faz, se resume também ao que, se resume não, no caso, ela se expande até o que existe no mundo no momento, né? Então, eu acho que é aí que a gente entra na questão da tecnologia. Então, se a gente está muito preso, ao que a gente está acostumado, a gente não vê, com o perdão da expressão, a gente não vê a boiada passando. A gente, então, eu acho que é isso que faz a arte se modificando, mesmo com os aspectos políticos, sociais, tecnológicos, as pessoas, o que elas expressam, como a arte é uma forma de expressão, mas ela não é só olhando para dentro, ela é olhando para fora também, né? E aí, eu acho incrível isso, de as pessoas se abrirem, né? E é por isso, é como eu falei, esse é um ponto importante, porque isso mudou a sua vida, mudou a vida de muita gente, acho que tem muitas pessoas aqui na live, tipo, se você não tivesse aberto a sua cabeça naquele momento, hoje a gente não estaria aqui, né? Sim. E aí, então, e aí quando a gente pensa assim, olha, você estava lá, você começou a abrir a sua cabeça, começou a participar dos experimentos, que o Aydong deixava aberto lá para o pessoal, e como que foi essa, como que isso se transformou numa, depois, de fato, numa pesquisa de linguagem, como que se transformou numa companhia, aí, qual que foi a continuidade disso? Sim, primeiro a gente começou com laboratório, né? Era só laboratório, e a gente ficou com laboratório, acho que, uns seis meses só de laboratório, e depois a gente... Mas o que faz um laboratório? Ah, então, laboratório, o que a gente faz no laboratório? Isso, boa pergunta. No laboratório, a gente faz, não sei como é que fala essa palavra em português, brainstorming, é uma chuva de ideias. Brainstorming, chuva de ideias. A gente se encontra, as portas são abertas, qualquer pessoa pode entrar, e a gente sempre traz uma proposta, uma ideia, um conceito, uma coisa que a gente quer, fazer uma pesquisa sobre aquilo. Mas é relacionado à dança, ou é relacionado à tecnologia, ou é as duas? Os dois. Os dois. Por exemplo, o Eidon, ele trouxe um processo, não sei, talvez as outras pessoas fazem esse processo também, não sei. Mas, por exemplo, tá, sei lá, ele fala, eu estou interessada em fazer essa pesquisa de Markov-Chain, que é um conceito de matemático, eu não vou explicar não, eu vou explicar o que é o Markov-Chain, mas é um conceito de matemática, por exemplo, quando você faz um texto, ou quando você fala no telefone, o Markov-Chain, ele reconhece o pattern, o padrão, o padrão, o padrão da sua fala, tipo o timbre, ou alguma coisa nesse sentido, sim, sim, ou a sua assinatura, é um modelo antigo, não é um modelo novo, não, acho que nem, hoje a gente tem o Neural Network, que é mais avançado, mas, por exemplo, eu quero fazer, quero fazer, como é que a gente faz para transformar esse conceito em coreografia? Eu. Não sei, eu não sei nem o que é isso. Eu nem sei o que é Markov-Chain, o que é Markov-Chain? Aí vai, entra lá na internet, pesquisa, mostra, fala, explica, a gente vai, tem uma conversa, aí as ideias começam a voar, se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, vamos tentar, aí a gente vai experimentando, vai vendo as possibilidades, mas o legal do laboratório é que a gente fica com o mesmo tema, alguns, alguns laboratórios, mas a gente tenta não ficar preso numa ideia, então, por exemplo, ah, hoje a gente vai falar sobre o copo, a gente vai pesquisar o copo, tá, aí você começa a falar sobre o copo, de repente, ah, no copo tem água, ah, e a água, a água molhada, nossa, eu sabia que a água molhada, olha, você pode colocar em cima da mesa, ah, tem uma mesa, tem que colocar alguma coisa em cima da mesa, sabe, a pesquisa, ela não, a gente tenta não ficar preso naquilo, não, a gente tá pesquisando isso. Por isso é um brainstorming, né? Sim, então a gente, que legal. a gente segue um, tem que fluir, entendeu, a gente vai fluindo, às vezes uma pessoa fala, a pessoa fala uma coisa, aí muda a direção daquilo, daquilo que a gente tava falando, e a gente deixa, a gente deixa fluir dessa forma, a gente tenta não ter um gol específico, ou no final do laboratório hoje, a gente tem que criar uma coisa, a gente não, a gente não coloca o nosso pensamento dessa forma, a gente deixa fluir. E aí, aí quando a gente encontra alguma coisa que a gente acha interessante, que a gente acha que tem um potencial, a gente fala, ok, vamos trazer pro ensaio, então. Aí, no ensaio é fechado, são só as pessoas que estão fazendo parte daquele projeto específico, e a gente começa a fazer a composição, começa, aí fica um pouco mais, mesmo que seja aberto também, porque eu trabalho muito com improvisação, então as coisas mudam muito rapidamente, mas é o mais focado, é um pouco mais focado no ensaio. Mesmo a improvisação é uma improvisação focada, né? Então é... É focar, a gente pode navegar em outros lugares, mas não é como... Completamente em uma direção, completamente oposta. Mas aí, aqui, acho que a minha pergunta aqui, até olhando de fora, isso aí, quando você vai já pra essa parte de focar em alguma coisa, você ainda está dentro do ambiente laboratório, você já está transformando isso na companhia, e aí a gente entra em... Se é que é a companhia, a gente começa a falar já da sua atuação na companhia, mas assim, eu entendi que como processo, eu entendi que vocês têm uma... Acho que até pro pessoal que está chegando agora, como processo tem a questão do laboratório, tem a questão das tecnologias. Eu gostei muito do exemplo do... Como é que era o nome? Markov... Markov Chain. Markov Chain. Porque muito provavelmente é assim, quando você pensa em padrões, né? Você está falando de padrões de escrita, né? Cada pessoa tem o seu padrão de escrita, seu padrão de fala, e tem o seu padrão de mexer o corpo, né? De fazer os seus próprios movimentos. Eu acho que isso deve ter sido bem rico, né? Deve ser bem rico. Mas aí é a hora que você transforma. Pega isso, pega essas ideias. Vai brainstorming dia a dia. Deixa as coisas fluidas. Pra ver o que vai aparecer, né? Você não delimita o que vai ser criado ou não vai ser criado de fato. E sim, vai deixando as coisas acontecerem. Quando que as tecnologias e a dança saem do laboratório e vão para o nível espetáculo ou para o processo de criação, de fato? Criação sem. Depende. Como que isso acontece? E se isso já delimita que, bom, aqui já não estou mais falando do laboratório, estou falando, cara, isso aqui é uma companhia. Como que funciona isso? Depende. Eu acho que a gente não tem uma fórmula exata, mas... Gosto disso. No começo, no começo, depende daquilo que a gente está querendo pesquisar. No começo, era sempre a tecnologia dictando aquilo que a gente faz. Tipo, você nem está mais pensando naquilo que o seu corpo está fazendo. Você só está lá. Ai, tem uma parede aqui que você... Quando você toca, faz aquele visual de água, de não sei o quê, de qualquer coisa que você quiser, que você pedir para o cientista falar pode ser chuva, pode ser fogo, pode ser, sabe? E no começo foi assim. Eu não estava muito feliz, porque eu achei que o meu corpo estava muito... Porque alguém fez uma pergunta aqui. Como afeta no preparo corporal? Vou ver se eu consigo trazer essa pergunta aqui. É... Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda perguntou. Então, no começo foi assim. A gente estava muito... A tecnologia estava dictando muito aquilo que a gente estava fazendo. E eu não estava muito contente. Aí eu falei, vamos fazer um flip. Vamos mudar isso. Vamos fazer um flip. Mas fizemos flip. Agora, eu vou com os bailarinos no... No ensaio. A gente faz do jeito que a gente sempre fez. Sem tecnologia. E aí, quando vai desenvolvendo o negócio, quando eu tenho um primeiro draft, uma primeira... Uma fundação. Um rascunho. Um rascunho. Aí eu chamo o Aydon. O Aydon vem. Ele olha e fala, Ah, tá. Interessante. Ou não é interessante. Não sei o que fazer agora. Talvez não precise tecnologia nesse espetáculo. Tem isso também. A gente não... Não é porque a gente trabalha tecnologia que a gente tem que fazer. Você não precisa, não faz. Depende do espaço. Depende. Depende de muita coisa. E ele fala, Ah, tem esse. Aí ele pensa em alguma coisa que está relacionada com aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que vai ser interessante usar o motion capture. Ou acho que vai ser interessante usar o ECD que vai colecionar os dados do coração do bailarino. Eu acho que seria interessante. Aí a gente volta para o laboratório e fala, Vamos tentar esse negócio. Vamos tentar com o ECD. Vamos ver. Aí, de repente, Ah, tá. Essa é a tecnologia que a gente quer usar nesse espetáculo. Ou não. Essa ainda, não. Não gostamos dessa. Mas eu acho que é interessante é que usando a tecnologia você também informa da forma que você se movimenta. Eu era muito purista antes de fazer o KineTech Arts. Era muito purista. E com tecnologia, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso em domingo, mais detalhamente. O Edom vai estar comigo. A gente vai explicar melhor, mais detalhamente. É. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, né? Você falou de motion capture ou você falou de ECD. A gente vai... Daqui a pouquinho eu vou puxar o gancho para a gente falar de algumas tecnologias mesmo. Para quem está na dúvida o que ela está falando de tecnologia e tudo mais. De passar a mão atrás no painel. Depois a gente vai dar alguns exemplos aí também para vocês. Mas a gente vai continuar aqui no ritmo. Então, por exemplo... Deixa eu pensar um exemplo aqui para responder a pergunta da Esmeralda também. Acho que foi uma emoção muito grande quando eu coloquei o ECD no meu corpo que agora eu posso ouvir o som do meu coração. Não... Porque a gente não consegue escutar. Você não consegue escutar o som do seu coração batendo. Você consegue sentir, né? Não sei. Talvez se você concentrar muito talvez você possa até escutar. Mas... Com o ECD você escuta o som do seu próprio coração no espaço. Mais gente pode escutar e não só você, né? É uma emoção tão grande. É uma emoção tão grande. Você faz... Você faz assim, ó. Você fala... Meu Deus. Parece que você voltou dentro da barriga da sua mãe, sabe? É um... É uma... Foi uma emoção muito grande, assim. Eu não posso nem dizer que a gente sabe como que é porque acho que só quem faz isso quem pode passar por isso você pode descrever. E é muito legal você descrevendo que a gente vê que não tem palavras, né? Você fala, mas não tem palavras. E só quem vivencia essa tecnologia quem pode conseguir vivenciar isso acho que isso é muito... Esse é o mais legal. Eu acho que isso que ajuda também a você aprender como que, tipo, esse sentimento que você teve ajuda você a pensar gente, mais gente pode sentir isso. Eu quero que mais gente fique feliz em relação a isso fique com essa sensação de poder, né? E aí eu acho que até pra vincar com a pergunta da Esmeralda é como que você ouvir isso além de te deixar muito empolgada animada com isso eu fico pensando assim como que você ouvir o seu coração no meio de uma performance no meio de um ensaio por exemplo pode fazer você ouvir diferentes batidas diferentes níveis e fazer com que o seu corpo você entenda melhor o seu corpo acho que essa pode ser uma correlação que você podia fazer aqui pra gente pra tentar responder eu acho que esse exemplo do que a Esmeralda perguntou de como que isso influencia a tecnologia o processo no corpo e como que o ICD eu acho que fica bem claro assim como que isso pode ser feito na prática ou num ensaio ou num espetáculo sim eu acho que esse tipo de pesquisa também cria perguntas questões que talvez não talvez não teríamos se não tivesse usado usado tentado experimentado sim porque depois foi assim ok vamos ver se fizer um dueto por exemplo o foco completamente na batida do coração quanto profundamente o bailarino consegue entrar na presença do momento de tentar sentir a batida do coração o pulso de uma outra pessoa de uma outra pessoa vamos dizer vamos fazer um dueto com você se você colocar a mão no meu ombro será que você consegue entrar dentro do meu corpo e sentir a batida do meu coração será que você pode estar tão presente naquele momento de tipo não estar pensando em nada de só estar ali naquele momento e sentir e nós fizemos isso com com duetos com duetos e foi interessante porque a gente achou que o sabe a batida porque você cada um deles tinha um do coração era diferente e depois de um tempo depois de um tempo de alguns meia hora não sei não lembro quanto tempo mas depois de um tempo parece que o coração estava deles estavam sincronizando em uníssono e por isso não tem controle não e isso eu acho mais legal porque assim não tem controle isso realmente é uma coisa que você não tem controle você fala assim vamos fazer um espetáculo em que eu vou fazer um dueto e nesse dueto as duas pessoas a gente vai usar o ICD vai botar os corações deles e em algum momento eles vão estar batendo no mesmo no mesmo ritmo não dá isso não dá para você isso é um imprevisto digamos assim eu acho que você falou isso a primeira vez que eu estou ouvindo eu estou imaginando no processo de você criar um dueto criar um espetáculo alguma coisa assim e contar com a tecnologia como uma coisa que vai acontecer alguma coisa talvez inesperada no meio do espetáculo por isso que é bom ter um cientista de dado no time porque ele fala vamos ver vamos ver se muda vamos ver o que acontece aí você fala dá para visualizar o coração? dá dá para ouvir o som dos dois? dá aí eu falo tá bom você faz aí eu cuido dos bailarinos cada um com a sua expertise no time para fazer as coisas acontecerem é isso tem várias outras tecnologias muito interessantes de pesquisar que a gente vai mostrar no domingo vai mostrar uns vídeos também o Aydon vai estar vai explicar vai ser legal é e aí eu acho que teve uma pergunta aqui que talvez até encaixe aqui no momento que é sobre como que a pandemia afetou o trabalho de vocês quarentena tudo mais que você pensa em tecnologia tudo mais tem uma questão do presente nesse caso de vocês ter que estar presente para usar o ICD usar outras tecnologias que daqui a pouco a gente vai dar a gente vai dar alguns exemplos mas como que isso afetou vocês durante o isolamento porque hoje é muito eu vou até chamar aqui vou correr o risco de ser muito leviano e falar em lugar comum de usar a tecnologia que a tecnologia foi algo que acelerou o uso da tecnologia foi acelerado com a pandemia mas é muito no sentido de usar a internet para as coisas como a gente está fazendo aqui mas quando você fala da tecnologia específica de vocês que vocês criam a ciência que está por trás porque como você falou é muito mais ciência junto com a tecnologia misturado aí num combo com a arte e com a dança o que que nesse período teve de diferença aí para para vocês na companhia primeiro a gente estava fazendo uma residência artística no teatro que agora nós estamos parados não podemos estar no espaço físico então a residência está em on hold está parada a gente continuou a gente começou a pensar nossa o que a gente vai fazer agora como que a gente vai fazer isso a gente sem pressa de ficar tentando fazer alguma coisa espetacular a gente está listening ouvindo ouvindo assim como já faziam antes né é fluido vai deixando a coisa acontecer agora de acordo com os recursos que tem no momento o copo a água a mesa agora é a pandemia está acontecendo o importante é não se fechar a pandemia o mais importante da pandemia agora é que força a gente a pensar sobre quais são as possibilidades de performance porque a gente está ainda depois de tantos anos a gente está muito focado ainda no no teatro de quatro paredes e lógico que tem muita gente fazendo espetáculo site específico performance fora tem muitas outras coisas rolando tem muita coisa rolando já mas eu acho que a situação está forçando forçando os artistas a pensar quais as possibilidades o que a gente o que a gente vai fazer como que a gente pode ser criativo quais são como que a gente vai fazer isso a gente não tem uma resposta sobre isso a gente está a gente continua fazendo nosso tem mais perguntas ainda tem mais perguntas ainda a gente está fazendo continua fazendo nosso laboratório virtual que é completamente diferente do laboratório físico porque a gente faz muita dance score no laboratório a gente faz algumas dance score dance score improvisação tá bom improvisação improvisação mas é interessante as pessoas na verdade eu acho que as pessoas são mais focadas no zoom as pessoas que são tímidas elas falam mais elas participam mais e no universo no universo dos nerds cientistas e aqui é um pouco de estereótipo geralmente os nerds cientistas são mais introspectivos digamos e se dão muito melhor com a tecnologia com esse tipo de coisa talvez ajude você vai ver teve gente trabalhando programador que vinha no laboratório direto mas sempre ficava ali no cantinho não falava nada só falava coisa que tava assim dentro do vocabulário deles e aí quando depois de um tempo ah, eles entram na dança eles fazem improvisação com a gente tem cientista que tá no laboratório toda semana e eles perguntam não vai ter dança hoje? mas a gente vai fazer alguma coisa com o movimento? eles amam mas a pandemia sim, a pandemia tem muita coisa pra pensar tem muita possibilidade muita possibilidade eu acho a gente a gente tentou fazer no nosso o evento que a gente faz o Dance Hack que a gente faz todo ano que é um encontro de cientistas com bailarinos e artistas visuais a gente fez live stream com o pessoal em Londres com o pessoal em Amsterdam na Holanda acho até eu vi o Robson o Robson o Robson Lourenço tá tá aqui com a gente tá bom e aí eu acho até que a gente poderia poderia entender assim quando a gente fala de você falou de Amsterdã Londres é assim como que se faz você participou de grupos em escolas em outros países como que como que vocês fazem essas conexões a gente no caso a gente aqui mude Brasil mas você apesar de estar nos Estados Unidos você é brasileiro também mas como que vocês como que espalha isso pelo mundo como que vocês ficam sabendo por exemplo você ficou sabendo da Semana Solidária que a gente fez aqui no Brasil acho que o próprio Robson fez uma participação deu uma aula aqui com a gente quando a gente fez um mês atrás mais ou menos mas você pode estar em Londres em Amsterdã como que como que na visão de vocês como tecnologia é um negócio meio novo mundo afora como que vocês como é que eu posso dizer espalham a palavra de vocês para o mundo eu acho que esse exemplo de vocês virem aqui falar com a gente é pelo Instagram pelo Instagram pelo Facebook é social media social media e a gente conhece muita gente do mundo inteiro porque quando a gente faz as nossas residências artísticas vem muita gente de outros países para cá para fazer residência e a gente acaba conhecendo as pessoas aí a gente encontra ah vocês estão fazendo na verdade esse experimento que eu fiz do ICD é porque eu conheci uma outra coreógrafa Teoma Nacarato que mora em Londres e ela estava fazendo ela estava fazendo uma pesquisa com isso de uma forma diferente mas estava fazendo na Jurassic Resident Artists Program e a gente conheceu ela lá e aí o Eidon falou não, a gente precisa trazer esse negócio então a gente conhece o pessoal nas residências artísticas e aí o social media ajuda a gente a ficar em contato e agora a gente fica mais em contato ainda e criou essa oportunidade para a gente estar juntos hoje da gente ter se conhecido o Robson faz muito o Robson conheci o Robson quando eu tinha 16 anos eu estava na escola municipal de bailados ele foi fazer uma coreografia e ele e depois disso a gente perdeu o contato mesmo que o Facebook a gente toma mais o nosso tempo agora estar mais nesse espaço virtual aqui do que no espaço físico então eu vi os posts do Robson falei nossa, olha o trabalho que o Robson está fazendo e aí eu entrei em contato com ele e aí convidei ele para fazer uma lecture performance aqui pelo evento que a gente cria que é Y Exchange que acontece todos os meses o Y Exchange a gente é um public é uma é uma conversa o que significa em português Y Exchange Y é a letra Y Y e Exchange means que significa Exchange português é de trocar de troca mas o Y provavelmente é no sentido de porquê ou alguma coisa nesse sentido ou o Y não é o Y que são duas linhas que se encontram e que se tornam uma é um Y são duas coisas que se trocam são coisas que se trocam e se transformam numa coisa só porque é uma lecture é uma lecture de performance e tecnologia como se fosse uma palestra sim, é uma palestra uma palestra a gente sempre tem dois presenters um performer e um cientista ou uma pessoa trabalhando um programmer uma pessoa trabalhando com tecnologia criativa e a nossa ideia é de que as pessoas se entram no mundo das outras para conectar conectar comunidades diferentes por isso que a gente chama de Y que são tecnologia ciência ou performance ciência tecnologia e o Y exchange por causa da pandemia o Y exchange agora virou internacional a gente convida artistas e cientistas do mundo inteiro para fazer essa lecture e quando a gente estava quando não tinha pandemia a gente fazia só com os artistas daqui ou um artista que estava visitando e agora abriu muito espaço para mais para mais conhecimento para a gente conhecer mais ainda de outros artistas que estão por aí e aí então para falar em abrir mais conhecimento a gente tem aí um pouquinho mais que 10 minutos aqui ainda de coisa então não 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 precisa ficar não está ótimo eu estou entendendo tudo por enquanto eu estou entendendo tudo eu quero ver se eu vou entender a parte de agora aqui na parte final aqui eu queria queria que você desse alguns exemplos para a gente você falou do ICD gente eu vou traduzir no sentido de não do inglês mas assim ICD pelo que eu entendi é algum dispositivo que você conecta e a gente ouve a batida do coração do artista então beleza isso eu entendi agora que outros tipos eu não vou falar agora mas eu lembro de alguns que você já deu de exemplo eu vi no site da Kind Tech algumas coisas muito legais lá então dá dá alguns exemplos de outros dispositivos de tecnologia aí que vocês que vocês usam né coisas exemplos práticos o MoCap por exemplo você já falou antes também sim tem o Motion Capture MoCap Motion Capture é captura de movimento né sim sim captura de movimento é e o Motion Capture ele não é novo é uma coisa que vários coreógrafos já usaram muitos anos atrás tem gente que acha ah é novo é inovativa não é muita gente já usou mas o que que é? eu acho que tem muita gente aqui que não vai saber o que que é é aquelas bolinhas não é? é um suit é um você coloca uma roupa uma roupa sim é uma roupa não é uma roupa mesmo mas é tem os sensores tem os sensores você tem tem vários tipos de MoCap né mas tem tem MoCap que tem vários tem sensores no corpo inteiro você tem sensores no 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 cotovelo no wrist fingers nos dedos nos dedos na cabeça na pelvis no joelho no tornozelo e quando você se movimenta você consegue visualizar através de um avatar é é criado um avatar que você projeta na parede e você consegue ver qual tipo o movimento que você tá fazendo então tá colecionando os dados do seu movimento e dá pra ver ao vivo sim real time real time real time mas eu vou te falar que esse negócio de tecnologia toda vez que a gente usou o MoCap meu coração quase saía pela boca porque você ó esse negócio trabalhar com tecnologia às vezes as vezes falha o negócio não funciona você o Edão vai falar sobre isso no domingo porque tem várias coisas que você tem que saber você tem que saber onde você posiciona o seu corpo se você você tem que ter um wi-fi que é bom se você for atrás de uma parede já vai perder a conexão tem essas coisas é interessante é legal brincar com o MoCap porque você você consegue ver a assinatura do bailarino tipo você olha a forma com que ele a forma com que ele se mexe se a gente estudar tipo você usando o MoCap se movimentando a gente olha tá bom aí vai lá Daiane movimenta com o MoCap tá bom aí vai lá Esmeralda Thalita vai todo mundo usa o MoCap aí você vê aí depois você coloca o MoCap de novo e aí a gente não sabe quem tá com o MoCap tá bom a gente pergunta pra audiência quem é aquela pessoa se você prestar atenção você sabe porque cada bailarino tem uma assinatura tem bailarino que gosta de fazer movimentos circulares tem bailarinos que gostam mais amplos mais ah isso eu também faço se for se for uma pessoa que dança hip hop vai ser um movimento mais isolamento de movimento então é interessante você você estudar isso você você ver quais são as partes do corpo que você você não gosta de movimentar você pode pera só um pouquinho Maiola ok eu perco um segundo deve tá acabando deve tá acabando eu ia dizer que deve tá acabando voltei voltei não tá mais outside ok continua vamos lá 10 minutinhos então MoCap aí tem um outro que eu amo além do MoCap o que eu vou deixa até eu não sei se é o mesmo que você vai falar é aquele dos músculos sim esse é o que eu queria falar que foi o que a gente usou no último espetáculo AI Sensorium que foi um espetáculo sobre inteligência artificial eu não sei como é que fala em português Electromiography Electromiography eu não tenho ele aqui que tá no nosso storage mas talvez eu traga no domingo pra mostrar é como se fosse o ICD também você conecta é usado em medicina esses instrumentos são tudo usados em medicina você coloca por exemplo no seu braço e aí você quando você estimula o músculo você produz som também você produz o som você produz o som o que a gente fez com isso foi é bem limitado ok aí você tem que pensar como que você vai usar um instrumento desse numa performance você fica um negócio chato que você vai fazendo e fica sempre o mesmo som aí você fala meu Deus como que a gente faz esse negócio porque é um negócio interessante aí a gente conectou ele num painel gigante de metal que era conectado wireless então quando você você ativa o músculo do seu corpo cria um som que vibra o painel o painel de metal e o painel vibra e cria aquela vibração no espaço inteiro e aí você fala ah ok agora agora eu tô entendendo agora eu tô sentindo firmeza nesse instrumento aqui então a gente vai a gente vai testando e tudo isso é testado no laboratório é de você porque às vezes você tem um device você um equipamento e você na verdade você acha você sabe que tem potencial mas você não você não sabe como usar ele na performance como que a gente faz você tem que você tem que ir pesquisando por isso o papel da criatividade que a gente fala muito de não ter certo e errado gente a gente vai testar pesquisar e vamos ver o que dá pra fazer e aí que você você envolve outros artistas também porque eu tive uma compositora manipular o som de uma forma que seja que seria interessante de escutar então ela ela trabalhou com a gente pra criar o som da forma que a gente achava ser interessante não legal Odai tô muito feliz a gente tem cinco minutos só então eu queria agradecer primeiro depois eu vou agradecer de novo primeiro agradecer porque eu adorei o papo realmente é igual quando a gente conversou pela primeira vez a gente ficou uma hora uma hora e meia sei lá conversando eu falei meu isso que você tá me contando e é muito legal eu acho que tem mais gente é por isso que a gente trouxe você pra fazer essa live pra mostrar a gente falou o iExchange pra trazer esse conhecimento que você tem aí é um conhecimento novo pode ser que pra você seja antigo vocês já estão usando isso mas pra muita gente é uma coisa nova então e a sua fala e a sua fala como você falou teve gente nossa muito engajada tudo mais mas gente é um negócio que me brilha os olhos e assim eu não sou bailarino mas eu gosto de tecnologia tudo bem mas assim só de imaginar essa interação e pensar que a gente não sabe onde a gente tá onde a gente pode chegar com esse monte de coisa é muito é muito rico assim né e aí pra quem eu vi a Daiane falou muito sobre domingo domingo a gente vai ter uma uma palestra no domingo com a Daiane e o Aydon o Aydon olha o Aydon aqui fala oi pro Aydon hi então ele acha que só tem muita gente tem 35 pessoas assistindo agora no momento não tá vendo a cara dele e assim a gente vai fazer uma palestra num preço simbólico aí de 17 reais tá pra quem quiser a gente já tem o link na nossa bio pra inscrição quem quiser a gente vai dar uma continuidade a esse papo tá mas é muito mais uma lecture como ela diz é muito mais uma palestra ela e o Aydon dando exemplos mostrando e aprofundando um pouco mais o tema vai ser no próximo domingo 5 ou 5 e meia da tarde não me lembro agora com certeza então quem tiver interesse pode entrar em contato com a Daiane pode entrar em contato com a gente aqui do portal Mood o assunto vai ser uma continuação um aprofundamento disso que a gente falou aqui na live é muito legal de novo é um preço de 17 reais é um preço simbólico aqui pra gente ver quem quer realmente tá aqui com a gente mas é a gente entende que esse é um assunto que é muito mais completo e mais complexo do que falar simplesmente em uma hora então acho que principalmente ele pode abrir muito a cabeça de vocês pode abrir vai abrir na minha cabeça de quem estiver olhando então é um negócio importante quando a gente pensa em criatividade em ver o que que tá sendo feito lá fora por uma brasileira que saiu aqui da escola de bailado de São Paulo e viajou o mundo e viveu no mundo todo vive disso vive com isso e não só vive mas vivencia isso então por isso a gente quis trazer a Daiane pra gente ter um papo um pouco mais profundo com um pouco mais volto a dizer aqui um pouco mais de atenção aos comentários e tudo mais então vai ser uma palestra vai ter o Weidong vai mostrar algumas coisas a gente vai ter de fato um pouco mais de interação com vocês também vai ter um pouco mais de tempo e aí eu queria agradecer nesse momento todo mundo que tá aqui assistindo queria agradecer a Daiane queria agradecer a Daiane da Semana Solidária a Daiane ajudou a gente a arrecadar lá com o pessoal de São Francisco então não só a Daiane mas toda a comunidade de São Francisco e que ela movimentou a gente queria agradecer a gente conseguiu na doação da Semana Solidária se eu não me engano algo em torno de quatro ou cinco mil reais alguma coisa nesse sentido isso ajuda muito é um valor que foi doado tá sendo doado pra nossa campanha aqui do SOS dança SP e isso é bastante foram cinco mil e seiscentos reais pelo que estão me passando aqui no meu ponto cinco mil e seiscentos reais então é uma ajuda gigantesca pra pessoas que estão precisando e aí então pra finalizar gente eu vou agradecer deixar a palavra aqui com a Daiane mas lembrando que quem quiser o link tá na bio depois pra quem quiser se inscrever e durante a semana a gente vai falar mais a respeito do tema quem tiver dúvida vem falar com a gente Daiane muito obrigado e o que mais? você tem mais algum ponto pra gente? o que mais você vai falar agora? não eu gostaria muito de agradecer você a Thalita a Esmeralda o Robson por ter colocado a gente em contato eu tô muito feliz de poder compartilhar o meu trabalho com a comunidade de São Paulo muito legal muito obrigada pela essa conversa gostosa temos muito assunto ainda pela frente tem muita coisa pra falar tem muita ainda questões pra perguntar você vai ver a gente vai falar vai mostrar alguns vídeos vai ficar mais fácil de entender porque quando você vê quando você vê o vídeo fica mais fácil você entender aquilo que eu tô falando e o Aydão vai tá lá ele vai explicar você vai me ajudar a traduzir as coisas que o Aydão fala, tá? pode deixar espero que todos vocês venham pra assistir lá pelo Zoom eu quero ver a cara de vocês porque aqui não dá pra ver ninguém então eu quero ver todo mundo e a gente vai eu tô muito curiosa pra saber quais as perguntas que vocês vão ter ótimo durante a semana a gente vai postar nos stories aqui do do portal Mood a gente vai postar alguns vídeos também pra vocês verem acho que a gente postou um ontem também já pra vocês verem alguns exemplos tem mais coisas no site da Canita Cards da Daiane e gente a gente tá realmente terminando agora porque o Instagram vai me desconectar então Daiane muito obrigado muito obrigado a todo mundo que assistiu desculpem o atraso de novo mas a tecnologia é assim a gente faz o possível se vira nos 30 e gente no próximo domingo tem mais vamos falar de mais de ciência tecnologia artes dança limites e tudo mais vamos dar exemplos plásticos acho que vai ser vai ser muito legal tá bom? sem limites sem limites exatamente tchau gente obrigado tchau Daiane beijo obrigada Maiola de nada tchau tchau